No campo da comunidade, o jogo de futebol que envolveu crianças e jovens, as famílias acompanharam em ritmo de lazer. Tendo esporte, tendo lazer, toda a comunidade se envolve, as pessoas do bem utilizam o espaço e consequentemente nós temos um bairro cada vez melhor para toda a população. Teve também espaço para acessar o mercado de trabalho, uma ação da Agência do Trabalhador com empresas parceiras. Um evento tranquilo que a gente pode também ter uma percepção que a população está buscando cada vez mais. Esses eventos até para buscar a oportunidade que o mercado de trabalho está propiciando. Também espaço para a cidadania. Quem foi, pôde aproveitar o corte de cabelo de graça. Integrantes do PROCON se fizeram presentes para informações de interesse dos consumidores. A região sul vai receber outro evento do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. O município trouxe toda uma estrutura para atender os munícipes aqui desta região. Inclusive, no dia 14 de março, o PROCON vai estar realizando um atendimento de forma descentralizada no CRAS do bairro Alvorada, destinado aos moradores do bairro Alvorada e também dos bairros adjacentes. O dia foi pensado para envolver toda a comunidade. Inclusive, concentrou as atividades do dia D de combate à dengue. Uma ação realizada pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil para tentar conter a proliferação da doença. A população tem um papel decisivo. A única solução é eliminar os criadores. Os criadores que têm em volta das residências caixa d'água, cisternas, calhas. Então, pega 10 minutinhos da semana, faz uma vistoria no seu local de trabalho, na sua casa, para que nós possamos vencer essa guerra contra o mosquito. Para a comunidade do bairro Galha Azul, uma tarde de realizações e valorização da população que habita essa região do município. Eu acho que é um dia muito marcante, um dia muito especial para o bairro. Na verdade, todos nós ganhamos muito com isso. Está sendo feita a inauguração hoje do nosso parque. A gente tem um bairro bonito, um parque muito bonito. Além de levar benefícios para o bairro, o evento ajuda no sentimento de pertencimento à comunidade. As pessoas vão cuidar do que é de uso público. Conscientizar principalmente as crianças, adultos, adolescentes, que esse espaço é deles, que eles têm que ajudar a cuidar. Nós queremos voltar aqui só para fazer as manutenções do dia a dia, não por atos de vandalismo. Isso é o que a gente leva para eles, que eles cuidem como fosse cuidar da casa deles. A gente leva para eles.